Fala pessoal, tudo certo? Dando sequência então aos nossos vídeos falando dos filtros da TK Filtros estes que vou ensinar agora, a gente vai ensinando o vídeo A gente está ensinando como criar esses filtros, como elaborar eles Filtros validados, filtros que você consegue tirar ali a prova em cima da odd E ver se realmente ele tem aí uma estrutura mínima para poder rodar e gerar um lucro Esse filtro eu até coloquei lá, ele tem 1.319 unidades de lucro em 2022 e 2023 Importante comentar que quando você constrói um filtro assim Quando você constrói um filtro desta forma, é importante mesmo que você veja a sua banca Se você tem uma pessoa que trabalha com a odd aberta, a odd fechada A odd aberta pega qualquer odd e tem liquidez, pega Ou não, eu tenho uma STK muito alta e ele não vai ter liquidez numa odd 20 Não vai ter liquidez numa odd 18 e não vai ter liquidez para eu trabalhar Bom, então nesse caso, nós vamos trabalhar com as duas formas Eu vou ter uma odd de 6 a 12 ali, que daí eu vou mostrar para vocês o resultado como fica E vamos trabalhar com uma odd aberta, das duas formas Antes deixa eu contextualizar, né, até eu meto um pouco a câmera aqui Deixa eu contextualizar um pouco esse filtro, tá Biologicamente, ou não, vamos falar de fisiologicamente, a fisiologia do animal Ele tem a fêmea, tá, ela passa por um, a cada X tempo, não existe uma regra, né Ela passa por um período de sil Esse período de sil, tá, que é para a procriação Ocorre ali uma avaliação do gerente de prova ou do próprio treinador que não detecta, tá Mas caso o gerente de prova detecta, caso a organização detecta O animal não corre, ele é retirado da prova, né E ele só pode ser retornado, né, só pode retornar as corridas após um período de avaliação E aí, em alguns casos, né, em muitos casos, na verdade, ele é obrigado a ir para o material Na verdade, ele é obrigado a ir para o material, segundo o regulamento, tá Então, para que ele seja reavaliado o tempo dele, seja recolocado numa categoria adequada para ele Muita, muita, muita gente cai numa pegadinha do sil Que é quando ele correr uma A1, tá, ó, é um exemplo aleatório Correr uma A1, sai de sil e retorna, quando ele retorna, ele retorna para uma A3 Ele vai dar back Porém, o filtro não leva em consideração, ele poderia ser aprimorado, tá Esse filtro poderia ser aprimorado, ser da mesma categoria que na penúltima corrida Poderia ser aprimorado com vários filtros, tá Ele é uma A3, mas nos últimos 5 corridas ele não pode conter A2 e A1 Também dá para montar dessa forma Mas não é o caso aqui, tá O que a gente vai fazer é um filtro aberto de sil Segundo a avaliação de vários veterinários que eu consultei Até 60 dias o animal se sente ainda frágil Ele perde as forças, ele está passando por uma explosão de hormônios Então ele ainda está se recuperando a forma dela, tá Ela está se recuperando ainda Então nesse caso, até 60 dias há um impacto na corrida dela De acordo com os números, ele impacta muito na recuperação, né Na clássica recuperação, que é a clássica Quando o galgo larga mal e tende a recuperar a pós-largada Do que propriamente no split dela, tá O split dela não sofre tanto impacto, tá Se ela tem um split rápido comparado com os adversários Existe uma tendência muito grande de ela manter, tá Agora ela afeta, de acordo com os números, afeta bastante a recuperação E vamos entrar nos dados agora, vai ficar bem nítido para vocês esse assunto, tá Vamos lá Aqui, no TK eu venho aqui em filtro 3.0 Eu criei um filtro aqui, já deixei pronto já aqui Aula CIO, tá Mas ainda não tem nenhum campo Esse campo fica nos dados da corrida Dias passados do CIO, caso seja fêmea Nesse caso aqui, eu vou colocar o número que eu falei para vocês antes, tá Menor ou igual a 60 Bom, nesse caso, tá Nesse caso, veja uma coisa importante, tá Quando eu utilizo esse número, tá Onde que ele está? Onde que fica essa informação? Onde é que fica a informação do CIO? Onde é que eu consigo ver isso no card? Vamos pegar um card qualquer aqui Para nós vermos aqui um exemplo Peguei uma Central Park, uma primeira aqui Só para mostrar onde vai ficar essa informação Ela fica aqui, ó Ela fica aqui abaixo do nome CIO suprimido, CIO adiado por medicamento Então, essa fêmea aqui teve o seu CIO adiado por medicamento Ok? Então, assim, quando o CIO Quando o animal tem o CIO, né Quando ele não é Quando ela não toma o medicamento para adiar O que acaba acontecendo? Aí ela entra no CIO e depois quem sabe o CIO não pode mais medicar Então tem que deixar passar E aí vem a nossa estratégia Porque filosóficamente a organização Tratando de manipulação Nem gosto de falar essa parte de manipulação Porque o pessoal entende Ah, mas é manipulação o quê? Passando a perna? Roubando? Não Manipular Estou falando em dar condições para todo mundo Eles manipulam de uma certa forma Onde colocam eles em condições de correr E de todos ganharem E isso transforma o esporte em algo dinâmico E faz com que o mercado exista Se nós pegarmos E termos uma única pessoa Ou aberto Uma fórmula mágica Que detecta o vencedor sempre O perdedor sempre Esse mercado deixará de existir Ok? Então essa é uma parte importante É entender que a organização Precisa fazer isso Para que ele se torne dinâmico Dando sequência então Aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Vou pegar um mês de outubro primeiro Outubro de 2023 Vou clicar em back Selecionei o mês Cliquei em back Ok? Nesse período de momento O TK vai pegar todo mês de outubro E verificar 89% Foram 220 galgos 89% de lei Ok? Cliquei aqui para nós Saber o resultado Dentro do mês de outubro Apenas eu estou buscando Então em outubro foram 40 unidades de lucro O mês de outubro foi Gente Um dos piores meses desse filtro Porque ele chegou a bater Teve galera que chegou a bater 10, 15, 20 unidades de prejuízo De acordo com a ótica que pegou Aqui como ele pega a ótica de fechamento Menos 14,18 unidades de prejuízo Foi o pior acumulado De novo Foi o pior acumulado Deste filtro Quem foi lei placet Foi o pior acumulado Foi 12 unidades Mas tudo certo Olha a odd média Odd média 14 Uma odd saudável Não vejo isso como uma odd Tão problemática Para lei placet Uma odd 5 Também não vejo problema Eu recomendo trabalhar com lei Recomendo trabalhar com lei Lei placet se torna mais arriscado Porém O filtro se provou também Que ele é efetivo Para essa modalidade Para esse mercado Agora Eu vou pegar ele No modo full time Essa funcionalidade full time Ainda não está disponível Para todo mundo Em breve Lançaremos para todo mundo Ter pelo menos a versão anual Poder pegar todo Um período de um ano Vamos lá Filtro Desde março de 2022 Ele tem 91,19% De aproveitamento Agora vamos pegar O resultado dele Em unidades Unidades de lucro O problema Que eu sempre falo Eu tenho stake De 500 mil reais Não tem liquidez Não corresponde Então depois eu vou mostrar Para vocês como é Que vocês vão ajustar a odd Para pegar uma odd Mais baixa Então vamos lá 1.319 unidades de lucro 13 odd média 13 Esse filtro Por mais que ele seja Um filtro Que tenha bastante lucratividade É importante comentar Que não adianta Ter um filtro Com bastante lucratividade Se o teu pior acumulado Ultrapassa a tua banca Ultrapassa 100 unidades Então quer dizer que tu quebrou Não deixa pessoalmente Para vocês Eu tenho um filtro Lá com 10 mil unidades De lucro Aí tu vai ver O pior acumulado É menos 200 Entende? Então tu quebrou Não adianta Tu quebrou a banca Ah mas eu fui lá E injetei dinheiro Então já começa Um pouco de enganação Então o acumulado O pior acumulado Não pode ultrapassar O valor da tua banca É uma coisa Um cálculo simples Então nesse caso aqui Foram 4.231 entradas Nesses últimos dois meses Estou sendo 371 becks E 3.860 lei Então aí É o resultado desse filtro Maicon eu não gosto De trabalhar com odd assim Eu gosto de restringir a odd Então vamos lá Vamos restringir a odd Para ver o resultado Desse filtro Para ver até que ponto Essa restringir a odd Vai afetar o filtro ou não Então vamos pegar De 6 a 12 Uma odd relativamente Não tão alta Taxa de 6,5% Aqui eu estou considerando A taxa de 6,5% Não está aberto Estou só vendo a unidade de lucro Não estou descobrindo A taxa da Betfair Eu coloquei 6,5% Sabendo que agora existem As PLs da Betfair Então mesmo assim Eu tenho um lei Um lei acumulado De 428 unidades Nesse período todo Sendo o pior acumulado 6,5% Ou seja O pior acumulado Foi 6,5% No lei No lei PLCIT não teve negativo No acumulado O acumulado do lei PLCIT não teve Não teve Um acumulado negativo O pior acumulado Foi 0,94 unidades Acumuladas Certo Então assim Aqui eu estou falando Na stake Então vamos lá É uma unidade de lucro Nessa modalidade aqui Se eu estou entrando Com a stake fixa Com a responsabilidade fixa Perdão Se eu estou entrando Com a responsabilidade fixa Seriam 61 unidades de lucro No lei E 122 unidades No lei PLCIT Ok? Basicamente aí Tudo certo Não vejo Isso não é uma Não é um problema Agora vamos ver O acumulado mesmo É mesmo O crescimento Para que a gente entenda Como Como isso impacta Como isso impacta No resultado Então vamos lá Eu vou tirar aqui Vou colocar Com a odd aberta Com a odd aberta Com a odd aberta Esse foi o crescimento Da unidade Dela O crescimento Certo? Então lá no começo Lá nas primeiras entradas Vem um red Deu o primeiro negativo O primeiro acumulado Foi lá no começo E depois Gente, olha só Vejam que há um crescimento Exponencial Chegando a 1319 Com 27 unidades Na odd aberta Novamente Na odd aberta Ela ficou assim Só que o que eu vou fazer? Eu vou verificar agora Na odd fechada Ou seja, eu estou restringindo Da odd 6 até a 12 428 Teve esse Esse crescimento Ali também Exponencial Então assim Filtro simples Chega a ser Ridículo De tão simples Mas está aí o resultado Então o que eu vou fazer Agora para ajudar Para vocês entenderem Como é que eu faço Para vincular isso Dentro de um software Como é que eu faço Isso para colocar Recentemente A gente fechou parceria Agora com a CopTrader Que tu consegue também Gerar um link Lá dentro da TK E vincular o sistema De vocês Então vamos lá Eu vou voltar Para a minha tela Aqui Do TK Beleza Agora tem esse filtro Lá no sistema Tu vai vincular A odd No sistema Ou do BFBotManager Ou do CopTrader Ou qualquer outra Que possa nascer Vou vir aqui Links BFBotManager E CopTrader Ele vai abrir A tela Para vocês por cima E aí eu vou copiar O link De acordo Com a minha estratégia Se você trabalhar Com o LayPlace Leio o LayPlace Eu pego essa estratégia E colo lá o link Todo dia de madrugada Programo lá Para as 3 horas da manhã O sistema vai lá E vai pegar A lista de galgos E vai trazer Agora vamos Vamos aos fatos Tem em red O que que acontece Hoje teve um red Teve um red Nesse Aqui Só que o galgo A ordem dele Estava 2,5 Um red extremamente Suportável Cara Extremamente Suportável Não estou dizendo Para vocês Que não vai ter red Isso não existe Gente Não existe Mas um red Totalmente Suportável Não é uma carga Pesada Esse red Então assim Se você vai trabalhar Com o odd aberto Tu vai tomar Esse red também Se vai trabalhar Com o odd de 6 a 7 Tu vai tomar o red também Não importa Qual é o método Que tu vai trabalhar Tu vai vir um red Isso A única diferença É que tem que saber Se a tua estratégia Suporta esse red ou não E nesse caso aqui Ficou claro Para todo mundo Que suporta É uma estratégia Extremamente eficaz Bem eficiente Desde 2022 Ele está validada Nós já temos clientes Da TK Que utilizam Inclusive hoje Falei com o rapaz O Guilherme até Depois que ele vai ver O vídeo Ele vai comentar Falei com ele Ele mostrou também Os resultados dele Ele está com 88% Em cima da banca Já no acumulado Então Desde julho Que ele está usando Essa estratégia Então Cara assim É uma estratégia interessante Espero que aproveitem Espero que aproveitem E coloque em mente Que não adianta Não adianta Tu começar E abandonar Ele logo na frente Porque até Nós estávamos conversando Que no mês de setembro De setembro para trás Essa estratégia do Leicil Ela estava bombando Cara Assim ó Todo mês Fechando positivo 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 No mês de outubro Quinze dias Ela bateu Vinte e poucas Unidades negativas Chegou a bater Vinte e poucas Unidades negativas No mês de outubro Olha Teve três caras Falando assim Nossa Hoje a minha banca sangrou Hoje a minha banca sangrou Só eles falavam Já a minha banca sangrou Leicil está matando a gente Leicil está matando a gente E como é que eles estão Fazendo que fizeram isso Eles fizeram isso Retirando o galgo Eles fizeram isso Dando oportunidade Só que Por ser filologia Não dá para Eles manipularem No sentido de dar Sempre por uma hora Vai voltar para o padrão Tá Então Espero que tenham gostado Do vídeo É um vídeo bem simples Bem simples E bem objetivo E lucrativo Só espero que vocês aproveitem Certo Fiquem todos com Deus Até mais